Eu gostaria aqui de ler alguns itens do relatório do TCU assinado pelo então nosso presidente Benjamin Ziller e o relator desse requerimento, eu não tenho no momento, mas o sobrenome bem-querer. Me perdoe, ministro, mas o relator bem-querer. Nesse relatório, então, presidente, eu vou pular aqui uma série de itens, mas eu vou para o item 4 do relatório, diz o seguinte. Na instrução relatório, isto em plenário, decidido em plenário, na instrução inicial peça 5, a Secretaria de Controle Externo consolidou os dados contábeis fornecidos pelas entidades sem prejuízo, veja só, sem prejuízo de consignar a inviabilidade de aferir a sua correção. Em razão de dois aspectos. O primeiro decorre do fato do SESI e SENAI arrecadarem diretamente as contribuições que lhes cabem. Muito embora a Lei nº 11.457, de 2007, tenha atribuído competência à Receita Federal do Brasil para recolhimento das contribuições sociais. O segundo relaciona-se com a ausência de divulgação na internet, por algumas entidades do Sistema S na internet, de dados e informações atualizadas acerca de valores recebidos à conta das contribuições. desatendendo a previsão inserida nas LDOs de 2009, Lei nº 11.768, de 2008, art. 6º, pago 3º, e mantida pelas demais LDOs. Vou para outros itens. O quinto. No relatório das contas do governo de 2010, disponível no site do TCU, foi divulgada a arrecadação das contribuições devido ao Sistema S. A partir de informações provenientes das entidades, dentre os tributos federais, a arrecadação do Sistema S foi o que registrou o maior crescimento. Evoluindo de R$ 9,7 bilhões para R$ 12,4 bilhões, não incluindo a BDI e nem a Apex Brasil. Isso significa um crescimento de 27%. E esses valores ainda, para mim, não correspondem à realidade, presidente. Sexto, para melhor compreensão desses números, torna-se necessário prestar esclarecimento sobre questões peculiares da arrecadação do Sistema S e de sua transparência para a sociedade. Olha o que eles dizem. Sete. A partir da criação da Receita Federal do Brasil, pela Lei nº 11.450, que eu já citei, a atribuição da arrecadação das contribuições sociais a cargo do INSS passou a ser de competência exclusiva da Receita Federal do Brasil, conforme estipulado no seu artigo 2, parágrafo 3º, que eu aqui não vou ler. Que, junto a essas atribuições, inclusive a Receita Federal tem atribuição de fiscalizar o sistema, que, na verdade, não o faz. Item 8. Antes da lei, havia entidades do Sistema S que praticavam arrecadação direta dessas contribuições. A partir de 2008, apenas o SESI e o SENAI permaneceram nessa prática em larga escala, na qual arrecada um montante de mesma ordem de grandeza em relação ao arrecadado via Receita Federal do Brasil. Veja só.